Esse bicho é foda mesmo! Hahahaha, otário! Eita, porra! Slade dentro da sala da biblioteca. Agora tá salto brabo. Não dá, cara. Ê, vai tomar no cu. Eu freguei, mano. Não! Não! Não, caralho! Olha o sangue dele lá na parede. Dentro da biblioteca. Mexa essa câmera, Cauê, caralho! Quer que eu mexa pra onde? Quero que tu saia dela. Que foda, então. Fica do bode. Que porra é essa, caralho? Olha essa câmera aqui, caralho! Ai! O que o Bode tá fazendo? O que que o Titus tá fazendo? Merda, né? Tá marcando! Eu não sei o quê, mano. Caralho! Um agente aliado. Caralho, o cara fez quatro. Tudo dentro do bombe já. Cara, que eu fiquei nisso, vagabundo. Sou mentido. Boa, caralho. Dentro do bombe, mano. Bombear, bombear. Ele tá marcando a escada. Não desce a escada. Não desce a escada que eu tô pegando o Maverick. Não esporta mais, não esporta mais. Só se tu vier pela branca. Mas fica aí. Ele tá com defuse, mano. Não, fica aí, mano. Ele botou lésio e tal. O cara já tá fregado. Mas ele tá dentro do bombe, caralho. Mas ele tá com defuse, porra. O tio está com defuse. Pegou a câmera dentro do bombe. Mano, ele vai pela vermelha. O tio pegou o Maverick. Não dá, porra. Ele vai pegar no Lézio, meu dino. Não dá cara, tio. Não dá cara. Ai, meu dino. Meu Deus, ele já matou. Mano, foi muito. O cara fez quatro. Ai. Mano, ele pisou em todos os pregos que tinha no chão. Foda-se.